É pessoal, rendeu a polémicazinha lá da carne de ouro, viu? Danilo Gentili até me respondeu no Twitter, viu? Ele sentiu. Então vamos comentar um pouco sobre esse assunto, lembrando quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Porque o YouTube tá bugado, pessoal. O YouTube agora quando você faz um vídeo, eles avisam menos de 1% dos inscritos que você enviou um vídeo novo. E a única forma de quebrar esse bug é para atividade, engajamento. Porque se as pessoas dão like, comentam, interagem no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, sempre dê o like, comenta, tá? Atividade. Mas enfim, vocês viram como é que começou a polêmica? Começou lá com os jogadores comendo carne folheada a ouro, né? E quem que tava envolvido no meio? O Ronaldinho, né? Claro, o Ronalduxo, né? Eita, Ronaldo, né? Não é a primeira vez que ele entra em polêmica por uma coisa que ele come, viu? Já falei pro Ronaldo. Ronaldo, três coisas que você não pode comer. Carne folheada a ouro, carne estragada e Pabllo Vittar. O bicho come de tudo, agora quer comer até ouro. Diz que ele tá gordo daquele tamanho, tá tão gordo, que se ele sentar lá numa praia do Qatar, lá de areia, forma uma comunidade em volta dele. Ele tá tão gordo, que ele é o único jogador que pode andar ali pelo deserto, ali com as dunas de areia do Qatar, sozinho, porque não tem como perdendo de vista. O Ronaldinho tá tão gordo, né? Tão gordo, que ele foi pro Qatar, o único shake que ele queria conhecer era o milkshake. Diz que ele andou até deprimido uns tempos atrás, né? Porque ele não era mais atraente, porque ele era jogador de futebol, tinha corpo de atleta e tal, e agora ele não é mais atraente. Ronaldinho, você continua atraente, Ronaldinho, porque esse corpo se atrai até uma lua. Agora, comer até ouro, Ronaldinho, não dá, né? Assim, sem vergonha, os nomes dos Ronaldos, né? Não vou mais formar com você os Ronaldos Unidos da América, tá? Já deu. Tô te chamando agora de anos dourados, Ronaldinho. Mas a polêmica da carne de ouro, né? Chegou a quem? Ao Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio viu aquela notícia, aquele vídeo dele lá comendo, o Padre Júlio olhou e pensou, peraí, picanha, calabresa, ouro, e eu aqui só com os coroinha, né? Também, coitado, mais perto que o Padre já chegou de uma carne com ouro foi um coroinha com uma corrente de ouro no pescoço. Aí, claro, o Padre, que faz um trabalho social muito bonito aqui em São Paulo, né? Ele criticou a ostentação dos jogadores, né? Por terem feito isso, saiu na Folha de São Paulo, né? E o Danilo Gentili não gostou que o Padre criticou a ostentação e o Danilo foi zombado do Padre, né? O Danilo escreveu assim, é, eu lamento por não estar lá e você por não ser linguiça. Aham, velho, essa foi boa, velho. É isso que ele fez com o Padre. Na verdade, isso é dor de cotovelo, né? Inveja do Danilo, né? Porque o Padre, pelo menos, tem uma linguiça, né, Danilo? Dependendo do dia mais de um. Mas, enfim, o Danilo fez esse comentário com o Padre, né? Tentando atacar o Padre por causa disso daí. Como se não bastasse, gerou uma outra tretinha, né? O Padre compartilhou lá a piadinha do Danilo. O Danilo não só respondeu como o Danilo falou que ia comprar, fazer uma ostentação no programa dele. Como de fato ele fez. Ele gastou 10 mil reais pra comprar carne folhada a ouro pra comer com os convidados dele. Pra fazer ostentação. Uh, 10 mil reais, velho. Eu tô ostentando, velho. 10 mil reais. 10 mil reais não é nem ostentação, né, pessoal? Uma pessoa que tem 10 mil reais, ela tá mais próxima financeiramente do mendigo do que do Mike Batista, por exemplo. Então, isso não é ostentação, Danilo. É o mesmo que você queria ostentar com o seu pilauzinho. Você tá mais perto da Temigrete do que do Kid Bengala. Mas sabe o que me lembrou isso daí, pessoal? Me lembrou aquele personagem do Chaves, o Kiko. É, o Danilo foi lá correndo comprar carne de ouro pra comer no programa dele. Parece o Kiko do Chaves. É invejoso, é mimado e vive tomando nas bochechas. Pessoal, dê like aí do vídeo quem assistiu, tá? Lembrando que o algoritmo do YouTube depende disso. Quanto mais like, atividade, comentário, isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo. Se você é inscrito no canal, ativa aquele sininho. É, porque aí você é notificado quando o canal envia um vídeo novo. Só assim pra gente tentar quebrar um pouco esse bug do YouTube e tentar recuperar o canal. Porque o algoritmo do YouTube praticamente matou esse canal. A única forma é com atividade, engajamento. O algoritmo entende que as pessoas gostam do vídeo e indica pra outras pessoas, tá bom? Então, se gostou, dá um like aí, comenta. Se não gostou também, pode dar um dislike, comentar que não gostou. O importante é participar, tá bom? Obrigado aí por ter assistido e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto